...que autorizou a construção desta ponte que é a Ispa e que foi inaugurada em 1890. Atravessando as pontes. Que delícia! Outra travessia. Ah, está escuro. E pelas águas do Recife, eu vou navegar no capilar e eu vou que vou. Em plena luz da manhã, na perna do Recife, no cadáver. Ponte do Arquidibacena, essa é a terceira ponta. Que delícia, a professora das pontes. Que delícia! E na sua frente, esse prédio em árvore arredondado é o Tribunal Regional Federal, quinta região. Mais adiante, o branco e verde é o prédio da Prefeitura da...